Onde estiver, espero que esteja feliz Encontre seu caminho, guarde o que foi bom E jogue fora o que restou Tem horas que não dá pra esconder no olhar Como as coisas mudam e ficam pra trás O que era bom hoje não faz mais sentido É, uma hora isso ia acontecer A vida cobra e a gente tem que crescer Me pergunto se você pensa em mim Como eu penso em você Onde estiver, espero que esteja feliz Encontre seu caminho, guarde o que foi bom E jogue fora o que restou Pois acredito nos meus sonhos Eu acredito na minha vida E no meio dessa guerra Nenhum de nós pode ganhar Sonhar e não desistir Cair e ficar de pé Dá valor depois que passou É dúvida da sua fé Eu vejo a vida Tem vários caminhos E entre eles o destino improvisa Nos pequenos detalhes da vida E não desistir Cair e ficar escondida E eu be rolin', rolin', baby got me open E eu did a wrong, although a heart was golden E agora eu vivi'n all alone and heartbroken Ficin' back and forth, it's hard to stop smokin' Thinkin' what I shoulda, coulda, woulda did Maybe I shoulda compromised just a little bit But I was thinkin' bout the present, I was way too selfish Tryin' hard not to call you, I just can't help it Girl, you change me, baby, know it sound crazy But it's kinda hard to sleep without my baby Pickin' up and leavin' you like it was all gravy I want you in my life, no ifs, ands or maybes Rushin' to the phone when I hear your ringtone Hear it when I think of you like it's your theme song I rap, but she made me wanna get my scene gone Gotta sit back and wonder how you get them jeans on Memórias de lembranças, certezas e dúvidas Nada parece mudar E apesar de tudo, enquanto o tempo passa Ainda espero sua resposta Onde estiver Espero que esteja feliz Encontre seu caminho Guarde o que foi bom E jogue fora o que restou Onde estiver Espero que esteja feliz Encontre seu caminho Guarde o que foi E realmente foi E realmente foi E jogue fora o que restou Pois acredito nos meus sonhos Eu acredito na minha vida E no meio dessa guerra Nenhum de nós pode ganhar Quando perco a fé Fico sem controle E me sinto mal Sem esperança Sem esperança E ao meu redor A inveja vai Fazendo as pessoas Se odiarem mais Me sinto só Me sinto só Mas sei que não estou Pois levo você No pensamento No pensamento Meu medo se vai Recupero a fé E sinto que algum dia Ainda vou te ver Cedo ou tarde Cedo ou tarde Cedo ou tarde A gente vai se encontrar Tenho certeza Numa bem melhor Sei que quando canto Você pode me escutar Não, não, não Não, não Você me faz Querer viver E o que é nosso Está Dado em mim E em você Não, não, não Apenas isso Basta Me sinto só Mas sei que não estou Pois não é você No pensamento Meu medo se vai Meu medo se vai Recupero a fé Recupero a fé Recupero a fé E sinto que algum dia Ainda vou te ver Cedo ou tarde Cedo ou tarde Cedo ou tarde Cedo ou tarde A gente vai se encontrar Tenho certeza Numa bem melhor Sei que quando canto Você pode me escutar Sei que quando canto Você pode me escutar Sei que quando canto Você pode me escutar Cedo ou tarde A gente vai se encontrar Tenho certeza Numa bem melhor Sei que quando canto Você pode me escutar Cedo ou tarde Você pode me escutar Cedo ou tarde Cedo ou tarde A gente vai se encontrar Cedo ou tarde Você me faz Você pode me escutar Você pode me escutar E o que é nosso Está guardado em mim E em você E apenas isso basta Me sinto só, mas sei que não estou Pois leva você no pensamento Meu medo se vai, recupera a fé Me sinto que algum dia ainda vou te ver Sendo vontade Sendo vontade Vocês, eu muito vocês, tá bom?